E aí pessoal, hoje eu vou estar falando como vocês podem estar reivindicando as recompensas da sua gangue, tá ligado? Se sua gangue bateu a meta de, sei lá, 1.500 horas ou 2.500 e assim por diante Eu vou estar dizendo como você pode estar reivindicando, tá ligado? No meu caso, a minha gangue conseguiu 2.500 horas E foi um acessório, tá ligado? Que é este que eu estou utilizando E aqui ao lado também, ó E é isso aí, eu vou estar ensinando como eu reivindiquei, tá ligado? Então bora lá Ok, primeiramente a gangue precisou 2.500 horas, como vocês podem ver aqui Depois, uma farm, tá ligado? Precisou criar uma farm onde as pessoas iriam receber Poderia na própria gangue, mas eu prefiro criar uma farm, tá ligado? E a farm foi esta gangue aqui, ó Foi esta gangue E todos os 15 membros ganharam, tá ligado? Então, primeiramente eu precisei entrar em contato com algum dos xerifes Que no caso são 3 Jeff, XXI e o CTP No meu caso foi com o CTP, tá ligado? Pois esses outros não são assim muito comigo, tá ligado? E não sou muito com eles Enfim, eu entrei em contato com ele pelo Discord, né? Preferência Discord, creio que tudo aqui no grau é movida ao Discord Então você necessariamente vai precisar do Discord E criei o acessório Não foi de primeira, tá ligado? Foi assim, várias tentativas Que não estava muito bom, muito de acordo Aí depois chegou num que deu certo Que foi este daqui, no caso Então, basicamente foi isso Entrei em contato com o CTP, tá ligado? Enviei-lhe o arquivo Que no caso foi o acessório Depois de ter lhe enviado Ele ainda precisou falar com o Wingsfield Que o Wingsfield é meio que o cabeça O gerente, tá ligado? Aí precisou ele aprovar Depois de aprovado Depois de aprovado Só precisou esperar uns 30 minutos, 10 Para o CTP dar Passar as coisas, as recompensas Então ele só perguntou qual é a farm Eu disse que era dom No caso, foi recebendo por ordem Esta foi a primeira Depois foi eu E assim por diante, a galera E foi este todo o processo Como vocês podem estar percebendo É bem simples Normal, tranquilo O único problema é ser aprovado E primeiramente pegar as ordens, tá ligado? Que assim, sinceramente É bem difícil, digamos Assim, no meu caso foi difícil Por conta que eu sou meio que, digamos Orgulhoso É isso aí Talvez um dia eu fale sobre isso Eu conte, tá ligado? Até isso, fiquem na expectativa E é isso aí Este foi o vídeo Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau Tchau